Bem, de volta a Brasília, a gente conversa agora com a repórter Luciana Colares, que está lá no Palácio do Planalto, porque hoje o presidente tem agenda aqui em Brasília, não é isso, Luciana? Bom dia pra você. Olá, bom dia pra você, Carla, bom dia pra você que acompanha a TV Brasil. O presidente Jair Bolsonaro retorna ainda hoje para Brasília e na parte da tarde ele recebe aqui no Palácio do Planalto o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o secretário especial da Receita Federal, Marco Sintra. E no domingo, ontem, Jair Bolsonaro recebeu no Palácio da Alvorada o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. Na saída desse encontro, o ministro Onyx confirmou que ainda esta semana, talvez amanhã, terça-feira, a medida provisória da liberdade econômica será editada. Esse é um projeto de campanha do presidente Jair Bolsonaro que tem como objetivo reduzir a burocracia para abertura de negócios no Brasil. O ministro da Casa Civil disse que a proposta vai trazer simplificações e que vai facilitar a vida dos empreendedores. Vamos ver. Sempre que o cidadão ou a cidadã chega diante do governo para fazer qualquer coisa, aquele monte de atestado, fotocópia, autorização. Então, nós vamos criar, é um trabalho que foi gestado lá no Ministério da Economia, está sendo trabalhado por vários ministérios e provavelmente na terça deva estar pronto para o presidente assinar. E ele, na verdade, é para facilitar a vida das pessoas, para abrir seu negócio, para trabalhar, para produzir renda, gerar emprego. É nessa linha. E pelo Twitter, o presidente Jair Bolsonaro explicou que a medida provisória vai facilitar na geração de empregos. Ele confirmou que o governo vai apresentar também as metas para os próximos 200 dias e que conversou sobre a relação com o legislativo. No final de semana, o presidente voltou a falar sobre a nova Previdência. Ele disse que a proposta não pode ser desidratada, que não há um limite para alterar o texto enviado ao Congresso pelo governo para não reduzir os impactos na economia. E neste domingo, o presidente Jair Bolsonaro também se reuniu com o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, para acertar os próximos passos da proposta no Congresso. No sábado, Jair Bolsonaro falou da importância da aprovação do texto da nova Previdência, sem muitas mudanças. Vamos ver. Ela não pode ser desidratada. Tem um limite. Abaixo disso, apenas, como diz o Paulo Guedes, vão atrasar, vai retardar a queda do avião. O Brasil não pode quebrar. Nós temos que alçar um voo seguro para que todos possam se beneficiar da nossa economia. Eu continuo aqui no Palácio do Planalto e volto a qualquer momento com outras informações ao longo da nossa programação. E você não saia daí. Voltamos ao estúdio. Carla. Obrigada, Luciana, pela sua participação. Obrigado. Obrigado.